Música 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 eu togo maulolono as amy fito go but a pena ma uber clombe me vacia e de radias e-mail mamma papa ela bem que remetou mela e nem a bebê na me famo e atarevo granova se chofer na copa peter sami se banco a pia na casa peter se chofer a bia 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 a colete o mato O Nya Boussoumi Numa, Eko Oye Akle, Eko Eta, Eko Owe, Sabe Kalei, Ako Rakitua, Eko Owe, Sereko Tagava, Eko Owe, Eko Owe, Asa, Mi Bafa Yariye, Eko Chikla Chikla, Eko Owe, Eko Miko Owe, Eko Owe, Eko Owe, Eko Kondi, Eko Aksabe, Eko Kitao Analyse, Eko Owe, Maleria, Eko Owe, Eko Owe, Eko Owe, Eko Owe, Eko Owe, Viva passar o sol da vida. Você é bem fio? Você pode ter a vida? Eu posso fazer isso clamorosa? Papai. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Eu posso ter os homens. Eu morro mais nada. Esse é. brani é na ss a e a d a papa mauna ira papa minha missão a better to go for a rocure a sua papo se acolha se a morrer moha ah wadi wana a minha banca curry mania me farinan so take a me va via a barra no a play value banko de Fica! 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 Amém. Aleluia! 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 Deus te abençoe. Beleza, para isso não posso mais não posso deixar. Não posso fazer isso, mas não posso passar. Que eu avicarei? Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não sei lá mas. Não tem nada. Beleza, você irá chegar lá em mim. Não é conhecido. Não é conhecido. Você não está fazendo isso. Não está me vergonha aqui. Os nossos alunos se encontram e os alunos se assizem. Vocês viram vocês com certeza! Os nossos alunos nos alunos pensam que não sei. Nós não podemos encontrar isso. Bem, a gente lhe pode chegar aqui. Nós vamos ao meu alunos, Ele está com o alunos. Amém 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 Aleluia Amém 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 Aleluia! A A A A Amém. 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 Na verdade este ponto é mudando Ou talvez seja uma obra Mas estão sempre sendo mudando E assim só podem ser mais Ou talvez não possamos Ou ou podem ser cada vez que você Ou pode ter uma hora Ou pode ter uma coisa Ou pode ter uma hora Ou pode ter a eller frana O que é 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 Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. 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 Não, 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 não. Amém. Amém. Obrigado. os pais tem que se derrubar e o papa o piaça se derrubar o o o o o, ele vai te dar cuidado oма luta ele entra no casa o leit, ele vai levar ela senão, por que isso éha o que doce? o nome dele é onde ele deve winner ele vai lá , mas o nome dele é ele vai ver no chinelo obedeira é por isso, ele vai virar você pode, ele vai ver Ela já está ficando. O que você quer dizer? Amém. 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 Eu vou te dar uma olhada. O que é que é isso? . . . . E aí Amém. 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 Pai Dio. Pai Dio, eu amiga-me que me dizer eu nãoIDOU. Pai Dio. Pai Dio. Pai Dio. Pai Dio. Pai Dio. Como o melhor sábado Como saber o siia Nós precisamos dê a eles Como o melhor sábado Como ela não salad Nós meses 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 meses닥 Como o melhor sábado Está tendo acong waren Nós adorariaemos Eles fãs dângulos E com o car da água Os carregos e não a band meus preços Como o senhor Como o senhor Já está na terra O senhor Para silenciar Arie o senhor Enquanto o que machen de Lepine? Mas não adoraria aqui então para揮ar Uriусeteu estromosa. Em relação a Herod아�ике para as poderosas ensinantes de minhas homens atrás de minha vida. Como euるDivi o Jesus Cristo. Sem si rosa ela para chegar aqui 10 anos, nada sozira eu digo 21 anos atrás, a gente mantendo a sua vida para brunches do vivo antes de arras, Deus te abençoe? Deus te abençoe o Senhor. Deus te abençoe o Senhor. Deus te abençoe! Espere o Senhor, meu bom bar que m tem duas letras cruz little quick a equipe clou do jogo para poca letra pôsia o 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 Somebody is going to be called By God this night He has chosen you But he is going to announce you By releasing an unusual anointing That will separate you from the crowd And wherever you came from From this meeting You are going to be exceptional You are going to be exceptional When you stand The moment you open your mouth Everybody will see the difference Number two Your appearance in the market Everybody will say This is a different person In the school Everybody will know This is a different person At the workplace Everybody will know That this is a chosen vessel Then in the church People will recognize That you are the voice of God Then among your family They will know That you are the star Of the family Yes Yes As I am speaking right now I want to announce I am declaring The purposes And the plans of God While you were born And now You are going to step Into your destiny Amen Because number one I am deciding To be kind of 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 You don't struggle Before you find your feet Right from birth There is something in you That will be telling you that This is what you are supposed to do If you have not found yours Enter into it now Enter into it now Enter into it now Enter into it now Lord prepare me To be sanctuary Pure and holy Tried and true With thanksgiving I will be a living I will be a living Sanctuary For you Lord prepare me To be sanctuary To be sanctuary Pure and holy Tried and true With thanksgiving And the most amazing thing is that When you watch the beginning You make a mistake When you meet them Sometimes I have found out that They become controversial people Because Their ways are different From the normal ways So Their actions Their speakings Their behavior Sometimes You just Can't understand Open 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 One Now Garoma Matansa Gomo So Sometimes You can make a dangerous mistake By assessing them And telling them That We As a Koenese We As a Koenese We As a Koenese But All these weaknesses About the person I said This is My Choice Amen Garoma I Have Ever Preached On this Team The God Of Abraham The God Of Isaac The God Of Jacob A Simple Team But When You Start To Break It Number One The God Mas Deus diz Esta é a minha escolha Esta é a minha escolha Eu sou o God de Abraham. o 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 não é papai america bref o foie é ue e nini a xilafi no via o a war in ta fome e no verão é a ser atua roma merceva o meu servante o que vai em uma wedding Deus está com você Deus está com você e o meu statement quando Deus está com a homem o que diz que os status o que diz que o mako de que a household o nome do que ele diz que o que boredou Diz que a Mich Watira Deus está com você Diz que a Mich Watira em nome de Jesus o 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 At the same time You will preach under the law of divine selection When God is with you May this be your story May this be your story May this be your story Number two When God is with a man or a woman Number three The law of exception Then two, divine selection Three, the law of safety Four, the law of victory Five, the law of enlargement When God is with a person This is going to be your story Now The sixth one is this When God is with a person The person himself or herself Don't go about announcing God is with me God is with me There are witnesses There are signs That proves That God Is with the person Amen For God is with you Someone who's with a man Is to have a man May this be your story And he will have a man To the people That he said The one I said The one I said That he said The word is That he said The man's with him That he said 3 vers 6 1 Samuel chapter 16 and watch it Samuel a cor jessifia when they arrived Samuel saw Eliab and thought surely the Lord anointed here before the Lord but the Lord said to Samuel do not consider his appearance or his height for I have rejected him God has rejected somebody and has accepted you I said God has rejected somebody and has accepted you shout yes I have been accepted yes I have been accepted the Lord does not look at the things people look at I am now proving it to you through scriptures whoever underrates you and try to oppress you and try to speak evil against you may the same speakings promote you in the sight of God amen amen Ele disse, Ele disse que agora, Ele disse, Ele disse, O electron sambil, Ele disse, Ele disse, Ele disse, ele disse, Ele disse, ele disse, Amém. 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 Anaji. You will be chosen From the multitude And you will be selected Above all the other people Alleluia Watiya o wakwa mokataji Mawangani wahu Sa wabradi Undawabwabea Mawangani wahu Sa wabradi Mawabwabea Mawangani wahu Sa wabradi Mawabwabea Mawangani wahu Alleluia Alleluia Just say There has shaman passed by But someone says Nor has the law chosen this one Hey Then just say Has seven Of his sons Passed before someone But someone said to him The law has not chosen this Hey Bara Wana Ayo So Mawangani wahu 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 Unte you Arrive Mawangani wahu Mawangani wahu Mawashani wahu Aleluia! Aleluia! E como disse, como disse Jesse, são todos os sons que você tem? Eles são ainda mais jovens. Jesse answered, he is tending the ship, Samuel said, send for him, we will not sit down until he arrives. In his words, he says, apostle according to me, people are going to keep standing until he arrives. This is going to be your portion. This is going to be your portion. this is my portion hallelujah amen Now, watch something Because He was looked mean upon In the laws Of the Jewish So that statement Was to disqualify him From being anointed Now, hear me When the angels came They went to the desert To give them the information For the shepherds To bring the information to the town Because they were outcasts But when they Pushed them out God Decided to be with them So God left the town And went to the desert And gave them Vital information And secrets Information from heaven So when God is with a person You will see You will hear You will be sent there This is your project Hallelujah I am blessed And I live forever Certainly I am blessed And I live forever This is my day This is my time This is my movement Thank you This is your name This is my name Hallelujah This is my time This is my name 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 Thank you Jesus Make a return Rest unto the Lord Hallelujah Hallelujah Now Now This is my name As well When I was coming vit So for anticipation This one also was in another meeting A meeting for promotion There are going to be various Meetings to promote you To promote you To promote you I want to assure you Come 2023 And when you want to Over to us For what we call Over to us And we want to show you Those following online Those watching on social media I declare and I decree New doors New doors New doors Are going to open unto you A prophet you have never met before A man of God you have never met before God has prepared people To speak into people's life Amen I want to assure you And I prophesy May doors open for you May doors open for you May doors open for you In the name of Jesus Amen 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia. When God is with you, what happened was that? It was that place. And the Lord said, He is the one. Anoint Him. Aleluia. This is your portion. Amen. Now, Samuel took the hand of oil. And the Lord anointed Him in the presence of His brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. And God is going to call some people. Anoint some people. And from today, their life is going to be a series of signs, wonders, miracles. Signs, wonders, miracles. Signs, wonders, miracles. This is your portion. Amen. Now, watch it. Verse 14. When David was anointed, somebody lost his seat. Because of you. Somebody is going to lose his position. Shout, I believe. I believe. And what happened was that? And an evil spirit from the Lord tormented Saul. Those who are fighting against him. When God is with a person. People who rise against them. God will push you aside. And He will come and face your battle. May God fight your battles for you. May God fight your battles for you. Amen. Whoever wants to destroy you. May God destroy the person. Amen. Then What happened From verse 15 Saul's attendants said to him See An evil spirit from God is tormenting you One man God will torment the person Amen 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 Agora, Agora, vamos nos lhe pedir a sua serventia a procurar alguém que pode jogar o que ele vai jogar quando o Espírito de Deus vem em você e você vai sentir melhor. O que você vai fazer? O que você vai fazer? A gente vai fazer recomendação de pessoas. A gente vai falar sobre isso que você vai falar sobre isso e você vai falar sobre isso de tudo que você vai kommer para orar a sua vontade para a sua causa com um e de vida... O que está dizendo em seus senhores? O que agora? O que meu Deus vai enviar? Eu já esqueço porque ele vai ver porque ele vai ver se dizer não fazer o que você vai fazer? É a process Be empowered in Jesus name Now let me make this statement and we pray In the midst of pandemic God will give you divine direction In the midst of the pandemic That is when he will prosper you Not by power nor by might But by his spirit In the midst of the pandemic Mannies that have never come into your hand Will come into your hand Will come into your hand Will come into your hand In the name of Jesus Let me just say this thing I quoted it from Genesis chapter 39 From verse 1 to 6 16 to 23 When God is with a person No matter where you are taken to You will still prosper Number 2 No matter how you are treated You will still be successful Number 3 No matter how they label you And place it on you The labels will be cancelled by itself Amen Let me just say this Amen Number 4 Number 4 No matter how long you are lied about and suppressed The Lord will surely vindicate you Amen How long you are King What song by your money I cannot sing I cannot sing I cannot sing What song by your przyglas How long time do you put yourself apart How long you are That song by your power Let me go over Before I say the fifth one Number one One God is with a person No matter where The person is taken to The person will still prosper Number two No matter how you are treated You will still be successful Number three No matter the kind of label They place on you The label will disappear by itself Number four No matter how long They lie about you And suppress you The Lord will certainly vindicate you Number five It can be years of sorrows And loneliness Yet your destiny cannot be halted Amen 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 And A Don't Try Whatever vision you have it will come to pass 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 then let me say this number six when God is with you he gives you prophetic dreams number that is number six seven you will be made to know futuristic plans of God for you that is the number seven then the number eight you become infectious blessings and distributor you become an infectious blessings and a distributor then finally your steps will be divinely directed all God's plans for you are fulfilled therefore when God is with a person the person is a no go zone area you will be proud you will be proud all those who are touching you all those who are touching you in various ways God is going to deal with the person God is going to deal with the person deal with them deal with them deal with them open your mouth and pray when you come to heaven you come to heaven may heaven sit for you may heaven sit for you may heaven sit for you pray pray O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?